Vou puxar a bregadeira que é sucesso Eu tava quietinho É pra soltar no paredão Eu quero ver tu balançar, quero ver tu swingar Nova dançada, bregadeira, todo mundo vai dançar Quero ver tu balançar, quero ver tu swingar Se a turma da bregadeira aqui chegou Olha que a macharada quer E a mulherada adora Todo mundo tá dançando a onda do bota, bota E a macharada quer E a mulherada adora Quero ver as novinhas, todo mundo vem se eu me vim Bota, 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 bota Bota de ladinho, vem por baixo e bota, bota, vai Bota, 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 bota Bota bem por cima e vem de lado, bota, bota, vai Bota, 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 bota Bota de ladinho, vem por baixo e bota, 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 bota Bota, 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 bota Nova dança do momento, vem fazer o senhor vim Olha que a macharada quer, e a mulherada adora Todo mundo tá dançando a onda do bota, bota E a macharada quer, e a mulherada adora Todo mundo, vem o senhor vim, vim Eu disse bota, 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 bota Bota de ladinho, vem por baixo e bota, bota, vai Bota, 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 bota Bota, vem por cima e vem de lado e bota, bota, bota Bota, vem por cima e vem de lado e bota, bota Bota, 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 bota DJ bike, mais uma vez pra essa galera e até o chão, vai Eu disse bota, 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 bota Bota, vem sua servinha, bota a mãozinha no parei dão, vai Eu disse bota, 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 bota Todo mundo, vem o senhor vim, vim Você bota, 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 bota Bota de ladinho, vem pro baixo e bota, bota Bota, 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 bota Vou puxar a bregadeira do momento DJ boy Vem! 71, 935, 8300 J. Marcelo, Produções Vem! Atenção, olha o movimento do verão E assim, vem! Olha que eu sarro nela, e ela sarre em mim E eu sarro nela, e ela sarre em mim Vem! E eu sarro nela, e ela sarre em mim E eu sarro nela, vem assim, vem! E as novinhas hoje em dia tão perdendo a noção De lupa importada quer subir no paredão E as novinhas hoje em dia elas não tão nem aí E eu sarro nela, e ela sarre em mim Vem! Vem! E eu sarro nela, e ela sarre em mim Vem! E eu sarro nela, e ela sarre em mim Vem! E eu sarro nela, vem assim, ó Vem! Vem! Olha que eu sarro nela, e ela sarre em mim E eu sarro nela, e ela sarre em mim E eu sarro nela, e ela sarre em mim DJ boy! Solta a bregadeira do momento que é sucesso Vem! Uh! E as novinhas de hoje em dia tão perdendo a noção De lupa importada quer subir no paredão E as novinhas de hoje em dia elas não tá nem aí E eu sarro nela e ela sarra em mim Eu sarro nela e ela sarra em mim E eu sarro nela e ela sarra em mim Todo mundo vem fazendo movimento Olha que eu sarro nela e ela sarra em mim E esse é o novo movimento que é mais ou menos assim E eu sarro nela e ela sarra em mim E eu sarro nela, e ela sarra em mim E eu sarro nela, e ela sarra em mim Todo mundo tá sarrando, hein? Puxa a brigadeira do momento, hein? 7191358300 Já tô mais cedo, produções Deixa baixinho, deixa baixinho, assim eu vim E esse é o novo movimento, é mais ou menos assim E eu sarro nela, e ela sarra em mim E eu sarro nela, e ela sarra em mim E eu sarro nela, e ela sarra em mim E eu sarro nela, e ela sarra em mim E eu sarro nela, e ela sarra em mim E eu sarro nela, e ela sarra em mim Soltamos a brigadeira, meu DJ, vai! Vem no bolso, vem! Mais um sucesso, hein? Vai no chão, vai no chão Eu quero ver as novinhas no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vem assim, ó Rio novinha, hoje tem festa Vem tomar uma gelada Vai rolar o pancadão, vem Assim, ó Pode chamar as amiguinhas Vou soltar o solinho e as novinhas Vai no chão, eu quero ver as novinhas no chão Vai no chão, vai Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vem, vem Eu quero ver as novinhas no chão Vem, 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 vem Assim, ó Eu quero ver as novinhas no chão Vai no chão, vem, vai Vem, vem, vem Assim, ó Eu quero ver as novinhas no chão Vem, vem DJ Boy Solta a brigadeira do momento Vem, vem, vem Essa é a turma da brigadeira Eu quero ver as novinhas no chão Eu quero ver as novinhas no chão No chão, no chão, no chão Vem comigo assim ó Rio novinha hoje tem festa, vem tomar uma gelada, vai rolar o pancadão Assim ó Pode chamar as amiguinhas, vou soltar a brega dele e as novinhas vai no chão Eu quero ver as novinhas no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Eu quero ver as novinhas no chão Vem, 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 vem Assim ó Eu quero ver as novinhas no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Eu quero ver as novinhas no chão Vem, 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 vem Puxa a bregadeira meu DJ vai Acertei de novo papai Eu tava quietinho E essa é a turma da bregadeira 7191358300 Venha no balanço que é sucesso Eu tava quietinho E essa é a turma da bregadeira É sucesso Assim ó Ei gatinha, ou não se sinta só Te levo pra dar um rolé no motel em Mossoró Ei gatinha, ou não se sinta só Te levo pra dar um rolé no motel em Mossoró Ela acha que encaixa 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 Assim ó 100% de ousadia, 100% safadeza Mão na cabeça e desça Mais uma vez 100% de ousadia, 100% safadeza Mão na cabeça e desça 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 Puxa DJ boy Vem no balanço Vem, swing, vem É o gol, bicho, todo o Brasil, vem E a rocha, e a rocha, e Vem comigo assim, ó Eu disse, ei, gatinha Ô, não se sinta só Te levo pra dar um rolé No motel em Mossoró Ei, gatinha Ô, não se sinta só Te levo pra dar um rolé Vem, vem, vem Assim, ó Ela acha que encaixa 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 Ela acha assim, ó 100% de ousadia, 100% safadeza Vai Mão na cabeça e desça 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 Vai Mão na cabeça e desça Ô mão na cabeça e desça, ô mão na cabeça mais uma vez Assim, vem, vem, vem Ô cem por cento de ousadia, cem por cento safadeza, vai Ô mão na cabeça e desça, ô mão na cabeça e desça Ô mão na cabeça e desça, ô mão na cabeça e desça Ô mão na cabeça e desça, ô mão na cabeça e desça Bote a mãozinha pra frente e vai descendo, vai, vai, vai E agora mão na cabeça e desça, ô mão na cabeça e desça Ô mão na cabeça e desça, vem, 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 vem Se mão na cabeça e desça, ou mão na cabeça e desça, puxa a bregadeira, meu DJ 7191358300, é o telefone do sucesso, hein? Jota Macedo Produções, estourou, meu filho Vai, DJ Boy E essa é a turma da bregadeira Sobe, bunda, desce, bunda, sobe, bunda, desce, bunda, vai raiva, bunda, vai raiva Sobe, bunda, desce, bunda, sobe, bunda, desce, bunda, sobe, bunda, desce, bunda, vai raiva Na frente do paredão é uma coisa absurda Todo final de semana é o tal de sobe, desce, bunda na frente do paredão É uma coisa absurda Atenção, avia Olha o sobe, bunda, vai, vai, vai Sobe, bunda, desce, bunda, sobe, bunda, desce, bunda, sobe, bunda, desce, bunda, vai raiva, bunda, vai raiva Sobe, bunda, desce, bunda, sobe, bunda, desce, bunda, vai, 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 vence, vem, vem Sobe, bunda, desce, bunda, sobe, bunda, desce, bunda, sobe, bunda, desce, bunda, tá gostoso, vai, vem, vem Sobe, bunda, desce, bunda, sobe, bunda, desce, bunda DJ vai, puxa a brigadeira do momento aí, vai É pra soltar no paredão, vai Eu tava quietinho, hein Ele não vai subir Joga baixinho, vem assim, ó Na frente do paredão é uma coisa absurda Todo final de semana é o tal de sobe e desce e bunda Na frente do paredão é uma coisa absurda Todo final de semana é o tal de sobe e desce Sobe e bunda, desce e bunda Vai, Raibunda, vai, vai Sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda Sobe bunda, desce bunda, vai Raibunda, vai Sobe bunda, desce bunda, sobe bunda Essa é pra blocar os paledões, hein meu DJ, vai Vem, vem, vem no bolso, vem 7191358300, J. Macedo Produções Encontrei uma novinha do corpo deliciante Encontrei uma novinha do corpo deliciante Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? E essa é a turma da Brigadeira, hein? Sucesso, hein? E o Tava Ketilê Eu encontrei uma novinha do corpo deliciante Encontrei uma novinha do corpo deliciante Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? Vai! Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? E essa vai virar modinha no encontro do paredão E essa vai virar modinha Bastinho Meu senhor! Eu disse Bote a mãozinha pra frente Bote a mãozinha pra frente Vai! Bote a mãozinha pra frente E joga a bunda no chão Vai! Bote a mãozinha pra frente E joga a bunda no chão Vai! Bote a mãozinha pra frente Vai, meu DJ! Vem! Puxa a Brigadeira Do nome que vem que vem E é pra tocar no paredão, hein? Tá estourada Assim, ó Eu encontrei uma novinha do corpo deliciante Eu encontrei uma novinha do corpo deliciante Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse, que popô gigante, solta DJ Vai, vai, vai 7191358300 Pode ligar que o papai vai te atender Já tô parceiro pra não só estourar Estourou papá, vence em mim Olha o que ela faz junto com as amigas do baile Olha o que ela faz junto com as amigas do baile Com o bumbum ela bate, opa De palma com o bumbum ela bate, vai De palma a garota empina o bumbum E faz posição de ataque, garota empina o bumbum Vai, vai, vai Com o bumbum ela bate, vai De palma com o bumbum ela bate, vem De palma com o bumbum ela bate, vai 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 De palma a garota empina o bumbum E faz posição de ataque, garota empina o bumbum Vai, 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 vai Com o bumbum ela bate, vai De palma com o bumbum ela bate, vai De palma com o bumbum ela bate, vai DJ boy, joga aquela pegada gostosa que as minas gostam Baixinho, baixinho Agora eu vou ensinar, eu quero ver vocês fazendo comigo meninas Vem comigo assim ó, vem, vem Bumbum ela bate, vai Bate palma com o bumbum, que delícia hein Se bate palma com o bumbum ela bate, vai Atenção de b-boy, joga pra cima, vem Assim ó, bumbum ela bate, vai De palma com o bumbum ela bate, vai De palma com o bumbum ela bate, vai Bate, puxa a brigadeira do amendo DJ boy Vai J.C. da Produções 719-9135-8300 Sucesso E quem me vê dançando assim, com mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Vem do balanço, vem do swing, vem Nosso sentimento era limpo, cê veio e sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei um pano de chão e um detergente E pra detetizar você pra fazer o poucos E quem me vê dançando assim, com mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você na minha vida 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 Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo, ceteiro e sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei um pano de chão e um detergente E pra detetizar você Eu consegui me ver dançando assim Com mão pra frente, tira, tira Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você Eu consegui me ver dançando assim Com mão pra frente, tira, tira Eu tô limpando você na minha vida Atenção, Didi, vai! Bota baixinho, esse homem, vem! Eu consegui me ver dançando assim Com mão pra frente, a galera da academia Estão fazendo, todos vão fazendo o passinho Eu tô limpando você na minha vida Eu consegui me ver dançando assim Com mão pra frente, tira, tira Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida E essa é a turma da brigadeira, hein? Pra todas meninas que não querem saber de nada E umas vêm de shortinho e a outras vêm de mini saia Mas ela joga o cabelo Pisca e manda beijo Rebola de um jeito que menina danada E agora eu tô mandando para toda mulherada E agora eu tô mandando para toda mulherada Então vai no chão, dá uma sentada Então vai no chão, dá uma sentada Rebola bem gostoso e faz cara de safada Então vai no chão, dá uma sentada Então vai no chão, dá uma sentada Rebola bem gostoso e faz cara de safada Safada, safada E pra cantar comigo, meu parceiro peruano Cavaleiros, vem peruano Pra todas meninas que não querem saber de nada E umas vêm de shortinho e as outras vêm de mini saia Mas ela joga o cabelo, pisca e manda beijo Rebola de um jeito que menina danada Agora o peruano manda para a mulherada E agora o peruano manda para a mulherada Então vai no chão, dá uma sentada Então vai no chão, dá uma sentada Rebola bem gostoso e faz cara de safada Então vai no chão, dá uma... Isso filha, adoro! Rebola bem gostoso e faz cara de safada Então vai no chão, dá uma sentada Então vai, joga baixinho, vai! Senta, vem! Rebola bem gostoso e faz cara de safada Então vai no chão, dá uma sentada Quando eu ligo meu paredão e ela escuta esse sorriso E ela desce devagarinho E ela desce devagarinho E ela desce devagarinho Quando ela escuta esse solinho tocando no paredão Se desce com o bumbum no chão E todo final de semana no encontro de paredão Nas novinhas de sainha vão jogar o bumbum no chão Os bandos tão tudo doido Pode falar que eu tô também Meu som tá estourado e o meu grave também Quando eu ligo meu paredão E ela escuta esse solinho E ela desce devagarinho Desce devagarinho Desce devagarinho Quando ela escuta esse solinho tocando no paredão Desce com o bumbum no chão 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 Alô, DJ boy! Puxa a bregadeira que é sucesso E eu tava quietinho, hein? E acertei de novo, papá! Alançando, alançando Vem comigo, senhor! E todo final de semana no encontro de paredão E as meninas de sainha vão jogar o bumbum no chão Os bandos tão tudo doido Pode falar que eu tô também Meu som tá estourado e o meu grave também Quando eu ligo meu paredão E ela escuta esse solinho E ela desce devagarinho Vai, 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 vai Desce devagarinho Vai, devagarinho, mamãe, vai Eu desce devagarinho Agora vem comigo assim, ó Vai, vai, vai! Quando ela escuta esse solinho tocando no paredão Vai! Desce com o bumbum no chão Desce com o bumbum no chão As alvinhas tão se dando gostoso, hein? Desce com o bumbum no chão Desce com o bumbum no chão Desce com o bumbum no chão Mais uma vez, mais uma vez Até o chão, até o chão Vai, 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 vai Eu desce Desce com o bumbum no chão Desce com o bumbum no chão Desce Joga aquela pegada que as meninas gostam desse jeito Vai, vai Baixinho, vai Desce com o bumbum no chão Joga pra cima, meu DJ E essa é a puta pegada, hein? E a sensação dos paredões Vem que vem assim, ó E o grave que faz o do 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 E o DJ já se prepara, tá tudo de bom E elas dançam e se acabam em cima de som Olha, dá uma reparada na situação Escope, chocato, abata, tá tudo de bom E o grave que faz o tum, o beat tá tá tudo de bom E elas gostam e a prova joga tudo de bom E o grave que faz o tum, o beat tá tá tudo de bom E elas gostam, joga o pum, joga o pum, vai, vai, vai E joga o pum, vai, e joga o pum, vai As meninas tão jogando gostoso Joga baixinho, joga baixinho As meninas que tão no paredão Bote a mãozinha pra frente Bote a mãozinha no joelhinho Joga o pum, vai, vai, vai E joga o pum, 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 pum E joga o pum, pum Joga pra cima, vai E joga o pum, pum, pum E joga o pum, pum Tá gostoso, vai, vai Puxa DJ, vai, vem Tá estourada Bom menina, tô no comando e tu obedece O meu DJ tá no comando e tu obedece Vou sentar, senta, sarra, sarra Novinha, cê vem, não para Não para, não para Não para, não para Vou sentar, senta, sarra, sarra Novinha, cê vem, não para Não para, não para Senta, senta, sarra, sarra Novinha, cê vem, não para Não para, não para Não para, não para Vou sentar, senta, sarra, sarra Novinha, cê vem, não para, não para Ô menina, tô no comando e tu obedece O DJ boy tá no comando e tu obedece Ô senta, senta, sarra, sarra, novinha, cê vem Não para, não para, não para, ô não para, não para Ô senta, senta, sarra, sarra, novinha, cê vem Não para, não para, não para, agora senta, agora senta Ô senta, senta, sarra, sarra, novinha, cê vem Não para, não para, não para, ô não para, não para Senta, senta, sarra, sarra, novinha, cê vem Não para, não para, não para, agora assim ó E a menina desce, o paredão é mestre O meu DJ é best, se ele pedir, tu obedece A galera desce, o paredão é mestre Atenção galera, atenção novinha Senta, senta, sarra, sarra, novinha Se vem, não para, não para, não para Não para, não para Senta, senta, sarra, sarra, novinha Se vem, não para, não para Empina esse bumbum, mulher Senta, senta, sarra, sarra, novinha Se vem, não para, não para, não para Não para, não para Senta, senta, sarra, sarra, novinha Se vem, não para, não para Solta a bregadeira que é sucesso DJ vai lá E acertei mais um, hein? No balanço Olha o balanço, o avanjo da turma Olha a bregadeira, hein? Hoje tá tudo favorável No bolso, nós tá suave Na mesa, já tá meu combo E lá fora, já tá minha nave Essa menina Tá chamando a atenção E quando ela passageira Fica gamadão Olha só que coisa loucura Na frente e outra atrás Deixa o circo, pega fogo Senta no colo do pai Vai, 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 vai Sarra em cima, sarra embaixo Senta no colo do pai Sarra em cima, sarra embaixo Senta no colo Senta no colo do pai Sarra em cima, sarra embaixo Senta no colo do pai Joga pra cima, DJ vai Puxa a bregadeira, aqui é sucesso E o balanço, o avanjo da baile O gol tá mexendo sozinho, ó Joga pra cima, baby Hoje tá tudo favorável No bolso, nós tá suave Na mesa, já tá meu combo E lá fora, já tá minha nave Essa menina Essa menina Tá chamando a atenção E quando ela passageira Fica gamadão Olha só que coisa loucura Na frente e outra atrás Deixa o circo, pega fogo Senta no colo do pai Sarra em cima, sarra embaixo Senta no colo do pai Sarra em cima, sarra Senta no colo do pai Sarra em cima, sarra embaixo Senta no colo do pai Sarra em cima Agora senta, agora senta Vai, vai Senta, senta, senta Oh, senta, senta Vai, vai, vai Senta, senta, senta Oh, senta, senta Vai, vai, vai Senta, senta, senta Oh, senta, senta Vai, vai, vai Senta, senta Sai em cima, saiba, senta no colo do paz Sai em cima, sai, tenta no colo do paz E Balanço gostoso, hein? Sai em cima, joga pra cima, DJ JOKA MARCELO É RBANDO SUES 7191358300 Vai em balanção Oi E ela veio hoje pra acabar com minha mente Tá toda sensual com seu olhar bem decente E ela veio hoje pra acabar com minha mente Tá toda sensual com seu olhar bem decente O som balança o paredão, ela balança o popozão Balança, balança, balança batendo popo no chão Balança, balança, balança batendo popo no chão Se ela veio hoje pra acabar com minha mente Toda sensual com seu olhar bem decente E ela veio hoje pra acabar com minha mente Vem, 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 vem E o som balança o paredão, ela balança o popózão Balança, balança, lança batendo o popô no chão Isso, filha, vai! Balança, balança, lança, batendo o popô no chão DJ Boy, bota baixinho Que agora eu quero ver as minas fazendo movimento Você que tá na frente do paledão Faz o movimento, mais ou menos assim, ó, vai Balança, balança, lança, batendo, é isso, isso, vai Que delícia, hein Popô no chão Balança, lança, batendo o popô no chão Balança, balança, lança, agora todo mundo assim, ó, vai Balança, balança, lança, batendo o popô no chão Balança, balança, lança, batendo, vai Balança, balança, lança, batendo o popô no chão Balança, balança, lança Boa chanel DJ Vem do swing da turma da brigadeira, vem Vai se acostumando, hein Vai O fim de semana chegou e tu sabe que é safadosa Lá fora tá opossante, meu combo já tá na mesa Eu sei do teu talento, sei que você tem moral E veio pra favela pra sentar no grau Vem comigo assim que eu vou mostrar como é que faz Você tá no colo do filho, ou sarra no colo do pai Senta no colo do pai Sentando, sentando, senta, vai No colinho do pai Sarrando, sarrando, sarra, vai No colinho do pai O fim de semana chegou e tu sabe que é safadeza lá fora Tá opossante, meu compo já tá na mesa Eu sei do teu talento, sei que você tem moral E veio pra favela pra sentar no grau Vem comigo assim que eu vou mostrar como é que faz Vem, senta no colo do filho, moça no colo do pai Senta no colo do pai Sarranto, 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 no colo do pai, você tá no colo do filho Sarranto, vinha, vai! Vai, senhor, vai, não avançou E a sensação dos faredões, hein? Toma! E amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça E não dá mais E era uma briga em cima da outra Ô, moça, não dá mais E era uma briga em cima da outra Com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida E vinha quem me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida E vinha quem me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida E vem aqui quem me dá E amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça E não dá mais E não dá mais E era uma briga em cima da outra Ô, moça, não dá mais E era uma briga em cima da outra E era uma briga em cima da outra Vem com as amigas pra lá, vai Vem com as suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida E vinha quem me dá Vai com suas amigas pra lá, vai lá Cuidado pra ela, não te dá perdida Cuidado pra ela, não te dá perdida E vinha quem me dá Não dá mais E era uma briga em cima da outra Ô, moça, não dá mais E era uma briga em cima da outra Vai com as suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida E vinha quem me dá Vai com as suas amigas pra lá Olha, cuidado pra ela, não te dá perdida E vinha quem me dá Vai com as suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida E vinha quem me dá Vai com as suas amigas pra lá Olha, cuidado pra ela, não te dá perdida E vinha quem me dá Eu conheci uma novinha Uma novinha E ela é muito diferente E tem uma cara de danada E a sentada que ela dava Não saiu da minha mente Eu conheci uma novinha Uma novinha E ela é muito diferente E tem uma cara de danada E a sentada que ela dava Não saiu da minha mente E foi sentando Que ela me enganhou sentando Que me conquistou sentando Que eu me apaixonei E foi sentando Que me deixou louco Eu nem lembro do seu nome Mas a sentada eu lembrei E foi sentando Que ela me enganhou sentando Que me conquistou sentando Que eu me apaixonei E foi sentando Que me deixou louco Eu nem lembro do seu nome Mas a sentada eu lembrei Eu conheci uma novinha E ela é muito diferente E tem uma cara de danada E a sentada que ela dava Não saiu da minha mente E foi sentando Que ela me enganhou sentando Que me conquistou sentando Eu me apaixonei E foi sentando Que me deixou louco Eu nem lembro do seu nome Mas a sentada eu lembrei E foi sentando Que ela me enganhou sentando Que me conquistou Eu me apaixonei E foi sentando Que me deixou louco Eu nem lembro do seu nome Mas a sentada eu lembrei A menina tá pra onda e na pista ela detona Ela não bebe, ela toma Ela não bebe, ela toma A menina tá pra onda e na pista ela detona Ela não bebe, ela toma Ela não bebe, ela toma Vai, toma sua safada Vai, toma, toma Vai, toma sua safada Vai, toma, toma Vai, toma sua safada Vai, toma Vem na cabeça assim ó, vem, vem E a menina tá pra onda e na pista ela detona Ela... Essa aqui é pra menina, assim ó, vem, vem A menina tá pra onda e na pista ela detona Ela não bebe, ela toma Ela não bebe, ela toma Ela não bebe pra cima, assim ó Toma, 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 toma Vai, toma sua safada Vai, toma Que é isso aí? Vai, toma, toma, toma Vai, toma sua safada Vai, toma, toma Vai, toma sua safada Toma, toma, toma Vem, vem Toma, toma, toma Vai, toma sua safada Vai, toma, toma Vai, toma sua safada Vai, toma, toma Bota o baixinho, bota o baixinho assim ó Vem, vem, vem E ela não bebe, ela toma, ela não bebe, vem no vídeo, vem no vídeo Ela não bebe, ela toma, enfina o gumbum, enfina o gumbum pra cima Toma, 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 vai, toma sua safada, vai, toma, toma Que delícia, hein? Toma, 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 vai, toma sua safada, vai, toma, toma Vai, toma sua safada, vai, toma, toma, toma Vai, toma sua safada, vai, 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 vai Vem cá pro rumo da bregadeira, vem Vai, toma sua safada, vai, toma, toma